Se você não me perdoa Não sou a mesma pessoa Nos sonhos de princesa Da chama sempre acesa Em sua escuridão Não sou homem objeto O gesto de sua estima Não sou refém de seu afeto De sua obra pantonima Pantomima, pantomima, pantomima Desabafo, desatino Desafio ao destino Essa vela move a chama Ouça a voz de quem te ama Desabafo, desatino Desafio ao destino Que essa vela move a chama Ouça a voz de quem te ama Sei você não me perdoa Não sou a mesma pessoa Nos sonhos de princesa Da chama sempre acesa Em sua escuridão Não sou homem objeto O gesto de sua estima Não sou refém de seu afeto De sua obra pantonima Pantomima, pantomima, pantomima Desabafo, desatino Desafio ao destino Essa vela move a chama Ouça a voz de quem te ama Desabafo, desatino Desafio ao destino Desça a vela move a chama Ouça a voz de quem te ama Desabafo, desatino Desafio ao destino Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.